Olá, senhoras e senhores! Vamos dar continuidade ao ensino de matemática do segundo ano, e dessa vez, unidade 2. Vamos ver o que são os triângulos semelhantes e identificá-los. Vamos descobrir o que é seno, conseno e tangente, e vamos calcular razões trigonométricas também. Ok? Vamos lá! Vamos começar pelas semelhanças de triângulos, retângulos, né? Vamos primeiro ler o conceito, para depois entendê-lo na prática, ok? No triângulo ABC, retângulo em A, traçamos os segmentos DE e FG, paralelos a CA. Os triângulos BGF, BED e BAC são semelhantes, pois têm ângulos correspondentes congruentes. Todos os triângulos retângulos têm ângulos de medida 90 graus, α e 90 menos α, e lá os correspondentes proporcionais. O que isso tudo quer dizer? Vamos entendê-lo agora? Isso aqui foi só o conceito. Agora vamos entendê-lo na prática, no próximo slide. Vamos lá! Então, aqui vamos entender aquele conceito que a gente acabou de ler no slide anterior. A semelhança dos triângulos BGF. Vamos traçar. Vamos encontrar aqui. B, B, ó, a ponta B. G, F, BGF. Esse é um triângulo. Está vendo esse triângulo pequenininho? Aqui, ó, de verde. Esse triângulo aqui. BGF. Ok? BED. Vamos colocar uma outra cor. Cadê? Vamos colocar aqui, ó. B. Também vai pegar o B. B, B, E, 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 D. Ou seja, é esse maiorzinho aqui, ó, em amarelo, ó. Esse grandão aqui em amarelo. Esse é o B, E, D. Temos mais algum? Temos. Qual outro que tem? O B, A, C. Aqui, ó. B, A, C. Esse grandão. Ok? O que ele tinha dito no conceito lá? A gente traça, né? A gente traça uma reta DE e FG. Você vê que são essas retas verticais que ele traçou. Ou seja, a princípio ele tinha só esse grandão aqui. Esse vermelho. B, A, C. Esse grandão. Então, ele traçou retas aqui. Ok? E o que ele fez? Nada mais que ele fez do que triângulos semelhantes a esse grandão. Por que semelhantes? Vamos lá. Aqui nós temos, ó, bem aqui, ó. O ângulo de 90 graus. Bem aqui. Ou seja, o ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo porque ele possui o ângulo de 90 graus. Ok? E aqui nós temos também um ângulo. Ok? Temos um ângulo aqui. Tudo bem? Repare que esse ângulo, esse ângulo aqui que eu fiz, preto, ele está dentro de todos os triângulos. Sim, olha só. Se você pegar o pequenininho, que está de verde, B, G, F. Ele está dentro. Não está? E vamos pegar agora o outro. B, E, D, o de amarelo. O ângulo também não está dentro? E o B, A, C, o grandão, o ângulo também está dentro. Ou seja, eles têm um ângulo em comum, não tem? Só esse ângulo em comum? Não. O ângulo de 90 graus aqui também, ó. Ângulo de 90 graus aqui, ó. Nude amarelo. O de 90 graus aqui, ó. Nude verde. Ok? Consequentemente, ó. Esse ângulo aqui, ó. Do grandão, ó. Também vai estar aqui, ó. Ou seja, eles têm... Eles têm o quê? Os três ângulos congruentes. Ou seja, têm a mesma medida. Ok? Então, eles são semelhantes. Ok? Semelhança de triângulos, basicamente isso. Ok? E como eles são semelhantes, existem algumas regrinhas que dizem o seguinte, ó. Que o óleo está escrito aqui. FG dividido para BF. Vamos lá. Vamos primeiro achar o FG e o BF, ok? Agora que vocês já entenderam aqui a semelhança de triângulos, eu vou apagar, ok? Vou apagar tudo para poder explicar essa outra parte da proporção, ok? Vamos lá. FG. Aqui, ó. FG. Essa medida aqui que eu estou traçando, ó. Esse lado aqui. Dividido para BF. Ó. BF é esse aqui, ó. FG. Dividido para BF. Ok? Tem que ser igual ao quê? O DE. Cadê o DE? Vamos fazer de coisas diferentes. Cadê o DE? DE é esse lado aqui. DE. Dividido para BD. Ou seja, vai daqui até aqui, ó. Vou passar por cima aqui, ó. Ok? Agora eu estou fazendo do triângulo, o do meio. Reparou que ele pegou os mesmos lados? Como assim? O lado FG, se você olhar, ó. FG. Ele é correspondente ao DE. Quer dizer o quê? Que é o mesmo lado. É o mesmo lado, ó. FG e DE dos triângulos. Só muda que um é menor e o outro é maior. Mas o lado é o mesmo. Ó. DFG e DE. BF e BD. O que ele está te dando? Ele está te dando uma regrinha. Se os triângulos são semelhantes, se você pegar um lado, FG, dividir B para um outro lado, você vai ter a mesma proporção. Ou seja, você vai encontrar o mesmo valor, se você pegar do outro triângulo, mesmo ele sendo maior, dividir um lado por outro lado. Mas deixe que sejam os mesmos lados. Como assim? Vamos para o terceiro que vai ficar melhor de entender. Ficaria assim. CA. Cadê CA? Vamos pegar com outra cor. Vamos pegar o amarelo. Pode ser o amarelo. CA está aqui. CA. Vem aqui, ó. Estou pintando de amarelo. Eu esqueci de apagar aqui em cima. Pronto. CA. Dividido por BC. Então, cadê o BC? Vai do B aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Em cima. Repare que é o mesmo lado, ó. BC é o mesmo lado de BF que é o mesmo lado de BD. Então, ou seja, aqui, ó. Esse é o de amarelo, ok? Aqui, o de vermelho que eu fiz, tá aqui, ó. É o do meio. E aqui é o preto. O que ele está querendo dizer com isso? Triângulos semelhantes. Você vai encontrar a mesma proporção. Ou seja, pegar um lado, dividir por um lado. Vai ser a mesma coisa. Você pega do outro triângulo que seja semelhante. Ok? Como assim? Vamos entender isso melhor com números que eu sei que vocês gostam de números. Vamos supor o seguinte, galera. Vamos supor que aqui no preto, ó. Esse lado FG valia 2. E o BF, 4. Ok? Então, aqui ficaria o quê? O que ficaria aqui? FG, 2, né? Dividido por BF. BF não é 4? Então, era 2 dividido por 4. Ok? Vamos supor agora o seguinte. Vamos supor que o lado, esse lado aqui, ó. DE valia 3. E aqui, ó. O B, D. Ok? O B até o D valia, vamos supor, 6. Na hora que você for fazer aqui a divisão, vai ficar o quê? 3 dividido para 6. Concorda? E aqui o amarelo, o grandão, vamos supor que fosse 4 aqui. CA. Do A até o C. Ou C até A. Valia 4. Ok? E esse grandão aqui, valia 8. Ou seja, daqui do B até o C, valia 8. Então, ficaria 4 dividido para 8. Galera, o que acontece se eu pegar 2 dividido para 4? Vai ficar 0,5 como resposta. Se eu pegar 3 dividido para 6? 0,5 também. Se eu pegar 4 dividido para 8? 0,5. É isso que a regra do disseminante de triângulos quer nos dizer. Ok? Então, é isso. Basicamente isso. Tranquilo? Semelhança de triângulos? Saber o que são triângulos semelhantes? Bem resumidamente, existem mais detalhes, mas por enquanto, deu para entender? Ok. As razões entre as medidas do cateto oposto do ângulo alfa e da hipotenusa do triângulo são iguais a uma constante chamada de seno do ângulo alfa. O que quer dizer? Isso é o que vamos estudar agora. Seno, cosseno, tangente. Ok? Isso aqui, essa regra que eu acabei de explicar, basicamente ela tem uma certa relação com isso que a gente vai estudar agora, seno, cosseno, ok? Mas, se vocês conseguirem entender aqui, basicamente, o semelhança de triângulos, então, agora de resto vai ficar mais tranquilo, entender. Tudo bem? Vamos continuar, então. Continuando aqui, o que temos? Temos o seguinte, as razões entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo alfa e da hipotenusa do triângulo são chamadas de cosseno do ângulo alfa. Como assim? Vai estar dizendo aí, cosseno de alfa, bem aqui, diz o que? Cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa, tudo dividido pela medida da hipotenusa. Espera aí, professor, calma. Como assim? Eu não entendi o que é seno, o que a gente viu lá no slide passado, o que é cosseno agora? O que é isso? Cateto, adjacente, primeiro, o que é um cateto? O que é a hipotenusa? Então, a gente vai aprender isso detalhado, ok? Nos próximos slides. Aqui, estou apenas passando o conceito, tudo bem, pessoal? Apenas o conceito. A gente vai aprender melhor nos próximos slides, ok? Vamos lá, então. Aqui, não precisa se preocupar se não entender de imediato, porque aqui é o conceito. Vamos lá. Igualmente, pelo cosseno, dá para a gente ver o quê? Podemos escrever Fg dividido por Bg vai ser igual a De sobre Be, que é igual a Ca dividido por Ba. Essas razões entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e do cateto adjacente ao mesmo ângulo, são chamadas de tangente do ângulo alfa. Como é que calcula o tangente? Medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido por uma medida do cateto adjacente ao alfa. O que está querendo dizer? Essas razões, seno, cosseno e tangente, são conhecidas como razões trigonométricas, e dependem apenas da medida do ângulo alfa. Ok, vamos entender isso melhor agora. Bom, as relações entre seno, cosseno e tangente de ângulos agudos. Para que serve isso? Bom, os estudos trigonométricos no triângulo são embasados em três relações fundamentais, seno, cosseno e tangente. Para entender como calcular seno, cosseno e tangente, vamos entender as definições de cada um, né, obviamente. Para que serve? Qual que é aqui, o objetivo da trigonometria? É o que? É o cálculo das medidas de cada elemento de um triângulo retângulo. Os lados e os ângulos, e suas propriedades também. Ok? Basicamente é isso. Esse é o objetivo da trigonometria. Para calcular essas medidas, é necessário saber alguns conteúdos, né, alguns, né, que são essenciais para estudar as razões trigonométricas. Vamos lá, explicar um pouco desses conteúdos. O que é ângulo, né? É a figura formada por duas semirretas. Vamos fazer aqui, ó. Duas semirretas aqui. Nós temos aqui, ó, o ponto. Vamos começar daqui. Aí nós temos aqui, essa semirreta. Aqui nós temos outra semirreta. Ok? Tá aqui, duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Tá, partiu do mesmo ponto. Eu fiz esse ponto aqui, né? Então, tá vendo essa figura aqui formada? Aqui, ó. Vamos dizer, essa inclinação, essa abertura. Então, isso é o ângulo. A figura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Qual a unidade de medida disso é? Dos ângulos é? Grau. Se calcula em grau. Então, a unidade de medida dos ângulos é o comprimento do círculo. Que corresponde a 360 graus. Lembre-se disso. Uma volta completa, 360 graus. Pode ser assim, ou pode ser assim também. E cada ângulo tem uma classificação, dependendo de quantos graus ele tem. Quais são eles? Bom, rasos, né? Existem os triângulos rasos. São rasos quando é igual a 180 graus o ângulo. O ângulo é igual a 180 graus. Basicamente, meia volta. Ok? A metade de uma volta. Reto, que a gente viu, né? O ângulo de, quando ele é igual a 90 graus. Que o triângulo retângulo ele tem, né? O ângulo de 90 graus, né? Se ele tem o ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Está bem aqui, ó. O ângulo de 90 graus. E quando ele é agudo, o que queremos dizer? Ângulo agudo menor que 90 graus. Ele é menor que 90 graus, o ângulo. Quando ele é exatamente igual, é reto. Quando ele é menor que 90, por exemplo, 89 graus. Ele é agudo. Ok? Beleza. Ele é obtuso quando? Quando é que o ângulo é obtuso? Se a medida for maior que 90, e menor que 180. Então, ou seja, tem que estar exatamente entre 90 e 180. Se for exatamente igual a 90, a gente já sabe que é reto. Se for exatamente igual a 180, a gente sabe que é raso. Então, se ele é menor que 180, e ele é maior que 90, por exemplo, vamos dar um número aí, 100. Ele é maior que 90 e menor que 180. Se tem 100 graus, o ângulo, ele é obtuso. É simples assim. Tudo bem? E agora, quem já viu aqui é o quê? O triângulo retângulo. Quem já viu. O que é isso? É a figura geométrica que tem três ângulos, sendo um deles um ângulo reto. Então, automaticamente, se você ver que o ângulo tem 90 graus, ele automaticamente é retângulo. Ok? Os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Vamos lá, então. Vamos tentar entender. Vou fazer um aqui. Não vai sair perfeito, ok, galera? Não saiu perfeito. Vou tentar de novo. Melhorou um pouco. Está aqui o ângulo de 90 graus. Vem aqui. Ok? Coloquei aqui o ângulo de 90 graus. Então, galera, é o seguinte. Os dois lados que formam... Os dois lados que formam esse ângulo reto, ou seja, ele está falando desse aqui e desse daqui. São chamados de catetos. Ou seja, aqui é um cateto. É um cateto. Vem aqui é um cateto. Aqui também é o quê? É um cateto também. Tudo bem? É isso. Os lados que formam o ângulo de 90 graus. Ou seja, basicamente, está encostando no ângulo de 90 graus, no ângulo reto. O nome disso é cateto. Ok? E aí, o que ele está dizendo aqui? E o lado que fica à frente desse ângulo é hipotenusa. Ou seja, o lado que não está encostando. O lado do triângulo que não encosta no ângulo de 90 graus e que está à frente do ângulo de 90 graus. Qual que é? É esse aqui. Esse aqui. Nós chamamos de quê? Hipotenusa. Ok? Então, toda vez que vocês querem encontrar Cadê o cateto? Cadê a hipotenusa? Cadê a hipotenusa? Basta você encontrar o ângulo de 90 graus. Ok? Sempre procure o ângulo de 90 graus. Os lados que encostam no ângulo de 90 graus? Catetos. O único lado que não encosta? Hipotenusa. É isso. Simples assim. Vamos dar continuidade. Então, o que é seno, cosseno e tangente? As relações que existem entre os lados do triângulo retângulo e seus ângulos são chamados de funções trigonométricas. Ou seja, existem assim, relações, né? Entre os lados do triângulo retângulo e os ângulos que existem dentro do triângulo. Ok? Isso é chamado de funções trigonométricas. Ah, e uma delas é seno, cosseno e tangente. Tem mais? Tem. Mas, por enquanto, vamos dar só isso. Vamos lá. Veja a figura abaixo. Nela temos a hipotenusa, né? Vamos lá. Representado por A. Aqui está meio apagado, não está dando para ver. Eu vou escrever, ok? Vamos lá. Primeiro, cadê o ângulo de 90 graus? Bem aqui, né? Olha o ângulo de 90 graus, bem aqui. Então, ou seja, ele já deu cateto, cateto e hipotenusa, né? Ele já escreveu para você. Tranquilo? Aqui a hipotenusa e chamou de A. Certo? Um dos captenos representado por B e o outro por C. Esse cateto aqui é o B e esse aqui é o C. Não importa a ordem. Ok? Tem ainda o ângulo reto e os dois ângulos agudos. Por que dois ângulos agudos? Lembrando que são agudos. Quer dizer, esse beta aqui, isso é um beta, tá, gente? É uma letra, é uma letra grega, chamada beta. Ok? E aqui, o alfa. Também é uma letra grega chamada alfa. O que ele está dizendo que são agudos quer dizer que esses ângulos têm menos de 90 graus. Ok? Menos de 90 graus. Continuando. Bom, o seno de um ângulo agudo é dado pela divisão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Vamos entender isso melhor. Ele estava dizendo isso, né? Seno, consenso, tangente. Você lembra disso? Lá na definição? Então, vamos. Agora, aprender o que ele estava querendo dizer com isso? É simples, ó. Vamos fazer aqui o triângulo. Triângulo retângulo, ok? Tá aí. Fiz o triângulo retângulo. Aqui, o ângulo de 90 graus estava aqui. Né? Estava aqui o ângulo de 90 graus. Aqui, a hipotenusa ele chamou de A. Né? Aqui era o B. Certo? E aqui era o C. Cateto C e o cateto B. Vamos lá, para os ângulos. Tudo bem. Já fiz o de 90. Mas, aqui tinha o ângulo beta. Certo? E aqui tinha o ângulo alfa. Não era isso? Não era? Deixa eu fazer de novo o alfa aqui. Ok. Ou seja, aqui é beta e aqui é alfa. Tudo bem. O que é seno? Seno de um ângulo agudo é dado pela divisão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Como assim? Vamos olhar para o alfa. Está vendo o alfa bem aqui? O ângulo alfa, né? Me fala. O B e o C são catetos. Não são? Porque eles estão encostando no ângulo de 90 graus. mas me fala qual é o cateto que não encosta nesse ângulo no ângulo alfa? É o B. Ou seja, ele é o oposto a ele. Oposto. Porque não está encostando. Está de frente para ele. Se você parar para ver, o B, o cateto B, está oposto ao alfa. Ou seja, não encosta em alfa. Ok? Não encosta. Então, o que temos aqui? Temos o seguinte. Que o seno de alfa o seno de alfa é igual ao cateto oposto que a gente já viu que é B dividido pela hipotenusa. Ou seja, o A. Aqui. Seno de alfa é o B dividido por A. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, vamos olhar agora o seno de beta. quem é o cateto oposto a beta? O beta está aqui. Beta está aqui. Quem é o cateto que está oposto? Ou seja, não encosta em beta. É o C. Aqui. É o que não encosta. É o C. Entendeu? Então, se eu quero calcular o seno de beta, eu vou pegar o cateto oposto ao ângulo. Em caso, ele falou de beta. Então, C. Dividido também pela hipotenusa. Então, ou seja, está ficando mais claro agora? Diz o seguinte, o seno de um ângulo agudo é dado pela divisão entre cateto oposto e a hipotenusa. a hipotenusa. Entendeu? É isso. Vamos dar continuidade, então. Apagar aqui. Eu não vou apagar o desenho, ok? Porque esse desenho ainda vai nos ajudar. Agora, como é que calcula o cosseno de um ângulo agudo? É o resultado da divisão entre o cateto próximo a ele, ou seja, adjacente e a hipotenusa. Vamos olhar para o alfa. Mais uma vez o alfa. O alfa está aqui. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto oposto, ou seja, é o cateto que está encostando nele. Quem é o cateto que está encostando nele? O C. dividido pela hipotenusa. A. C sobre A. Então, ou seja, está bem aqui. Cosseno de alfa é igual a C, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. É isso. E o cosseno de alfa? A mesma coisa. Vamos olhar lá. Vamos olhar para a alfa. Cadê a alfa? Alfa não, desculpa. Beta. Alfa a gente acabou de ver. Cosseno de beta. É o cateto adjacente que está encostando nele. Quem é? É o B. Certo? É o cateto que está encostando nele. É o B. Dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, seja o cosseno de beta é B dividido por A. Tudo bem? Aí temos aqui uma pequena observação. O que ele está dando aqui? O que ele está dando aqui? O seno e o cosseno serão sempre valores entre 0 e 1. Pois a medida dos catetos sempre será menor que a medida da hipotenusa. Isso é só uma regra que ele está dando. Ok, gente? Toda vez que a gente for calcular seno e cosseno, vai dar um valor entre 0 e 1. Ou seja, 0,1, 0,2 ou 0,1, 1, alguma coisa. Sim. Números decimais, ok? Mas nunca é exatamente igual a 0, tá? E nunca é exatamente igual a 1. Tudo bem? Seno e cosseno, não. Ok? É entre 0 e 1. Maior que 0 e menor que 1. Ok? E agora a gente vai ver o que é a tangente. O que é a tangente de um ângulo agudo? Também é uma divisão entre os catetos. Só que agora a gente não vai usar a hipotenusa na tangente, né? Entre os catetos. Ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos ver, ó. Primeiro vamos olhar esse aqui. Qual é a tangente de alfa? Vamos olhar para o alfa lá no desenho de novo. Vem aqui. Tangente de alfa é o cateto oposto a ele, que é quem? Ou seja, o primeiro que não está encostando. É o B. Dividido pelo adjacente. O que encosta? C. Então é B dividido para C. O oposto é esse. É o B. Agora, qual é o adjacente o que encosta? Esse. B dividido por C. É assim que você calcula a tangente. E a tangente de beta? Bora ver. Está ele aqui. Quem é o cateto oposto a ele? C. Então, C. Dividido por quem? Pelo adjacente. O que encosta? B. Então, a tangente de beta é C dividido para B. Professor, e se eu trocar, colocar o adjacente primeiro para depois colocar o oposto? Vai dar errado, ok, gente? Vai dar errado. Tem que colocar o oposto primeiro para depois colocar o adjacente. Ok? Vamos continuar. Temos aqui outras propriedades, né? Qual é a primeira? O seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. Tem o mesmo valor, ok? O cosseno do ângulo alfa é igual ao seno do ângulo beta. Só pensa em algumas propriedades, tá, galera? Regrinhas, ok? Quer dizer, o seno do ângulo alfa sempre é igual ao cosseno do ângulo beta. E o cosseno do ângulo alfa é igual ao seno do ângulo beta. São só regrinhas. Assim como a próxima. A tangente do ângulo alfa é igual à divisão de 1 pela tangente de beta. Como assim? Se você pega o valor calcula a tangente do ângulo alfa. Não sei. Você pega o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente de alfa. você vai encontrar o mesmo valor do que? Se você pegar o 1 dividido pela tangente de beta. É outra regrinha aqui. Só mais uma regra. Qual é a próxima? A tangente de alfa é igual à divisão do seno pelo cosseno do mesmo ângulo. Ok. E a tangente de beta também é igual à divisão do seno pelo cosseno do seu ângulo. Ok? O que está querendo dizer? Tangente, gente, nada mais é que você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Se você pega a tangente de alfa é a mesma coisa de seno dividido pelo cosseno. Ok? Ou a tangente de beta? Você pega o seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Dá o mesmo resultado. Ok? Vamos lá. Isso aqui foram só algumas regrinhas. Ok? Continuando. Existem alguns ângulos que por aparecerem frequentemente nos cálculos são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos possuem o valor do seno cosseno da gente já calculados conforme a tabela abaixo. O que quer dizer? Você está vendo aqui, ó. Bem aqui no lado esquerdo. Ângulo, né? Temos 30, 45 e 60 graus. O que é isso? Esse aqui, 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis. Ou seja, eles são os ângulos que mais aparecem com frequência nos cálculos. Por isso são chamados de ângulos notáveis. 30, 45 e 60. E já tem uma tabela já estabelecida. Como assim? Vamos supor que você... Vamos calcular o seno do ângulo alfa. O alfa você viu que vale 30 graus. Vamos supor. 30 graus. Você vai calcular o seno. Qual é o valor do seno de 30 graus? 1 dividido para 2 ou 0,5? Ok? Se for 45, dá isso aqui. Raiz quadrada de 2. Aqui não foi tudo. Raiz quadrada de 2 dividido para 2. Veja bem. É assim. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Tem gente que se confunde e escreve assim. Veja bem. A raiz só está no numerador. Ou seja, no número de cima. Não está no denominador. Ok? Se for 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Ou então, 0,86602. Ok? O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ou, como a raiz... Aqui é a raiz de 2 sobre 2. 1 sobre 2, ou 0,5. Ok? Deu para entender? Acredito que sim. Esse aqui é já os valores estabelecidos. E a tangente? Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 45? É 1. É, lembra que a gente diz que tangente você vai pegar o seno e dividir pelo cosseno? Se você for olhar para analisar, seno e cosseno de 45 graus, tem o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Se você pega a raiz de 2 sobre 2, dividir por raiz de 2 sobre 2, você encontra 1. Ok? E quanto que é a tangente de raiz de... Perdão. Quanto que é a tangente de 60 graus? Raiz de 3, ou 1,73205. Ok? Esses ângulos aqui, 30, 45, 60, são os ângulos notáveis. Por eles serem notáveis, sempre aparecerem com mais frequência nos cálculos, já existe essa tabelinha aqui, ok? Que nos indica o valor. Tudo bem? Já para ser mais direto. Vamos continuar, então. Ó. Tem um pequeno exercício resolvido aqui. Ó. Como calcular seno, cosseno e tangente? Veja como calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo de um triângulo retângulo, cujas medidas dos lados são, por exemplo, 5, 4 e 3. Ok? Está aqui, ó. Temos aqui o triângulo, né? Veja, já te deu aqui. Ó. Primeiro, ângulo de 90 graus. Está bem aqui. Ou seja, 3 e o 4 são catetos e o 5 é a hipotenusa. E está aqui o ângulo alfa aqui, que ele pintou de azul. Como é que a gente calcula o seno do alfa? Sabemos que seno é igual ao quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é? Quem é o cateto oposto? 3. E quem é a hipotenusa? 5. Então, como é que calcula o seno? 3 dividido por 5. O seno, então, seno de alfa é 3 dividido por 5. Vai dar, se você ver, 3 dividido por 5 é 0,6. Pronto. Calculamos. Ah, é simples assim? Sim. Vai ter alguns exercícios um pouquinho mais complexos, mas o conceito é o mesmo. Ok? Dando continuidade, então. E se tivermos apenas o valor de seno alfa, como calcular o cosseno e a tangente? Então, para isso utilizamos a seguinte forma. Como assim? Se a gente só tem, vamos entender a primeira pergunta. Se tivermos apenas o valor de seno de alfa. Ou seja, vamos supor que só te deu que o valor de seno de alfa, só seno de alfa, valeria 0,6. Ele não te deu o valor dos catetos e nem da hipotenusa. E aí? Como é que a gente calcula? Ele não te deu o valor dos catetos e nem da hipotenusa. Ele só te deu o valor do seno. O seno é 0,6. E aí? Aí existe uma outra fórmula. Essa fórmulazinha aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Temos essa fórmulazinha aqui. O que você faz? Ele não já te deu o seno? Então, substituindo o seno pelo valor encontrado que ele já te deu, que é 0,6. O que vai acontecer? Vai ficar 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 0,6 ao quadrado, para quem não se lembra, é 0,6 multiplicado por 0,6. Isso dá 0,36, que ficaria 0,36 mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. O que aconteceu aqui agora? Aconteceu o seguinte, aqui embaixo. O valor de 0,36 passa a ser negativo no outro lado da igualdade. Por que isso ocorre? Simples. Vamos olhar para cá. É 0,36. O que ele está fazendo em relação ao cosseno? Cosseno de alfa ao quadrado. Ele não está somando? Não está fazendo uma... Não existe uma soma aí em relação a ele? Como é que ele joga para o outro lado? Fazendo o contrário. Qual é o contrário da soma? Subtração. Se troca a operação. Ok? Vai ficar 1 menos 0,36. Ok? O que ficaria? 0,64. Ok? Tranquilo, galera. Agora é o seguinte. Para chegar ao valor final, o expoente passa para o outro lado da igualdade como raiz. Vamos entender isso também, gente. O que é cosseno ao quadrado? É simples. É cosseno vezes o próprio cosseno. Isso tem que ser igual a 0,64. Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte. Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 0,64? Bom, você está olhando aí a resposta que já é 0,8. Ou seja, pega 0,8 vezes 0,8. Você acha 0,64. Mas em outras palavras, como é que eu posso escrever isso? Raiz. Raiz quadrada. Então, ou seja, toda vez que tiver o seguinte. Está ao quadrado. Está vendo? O valor desconhecido e temos um valor. E temos já a igualdade do outro lado. O que se faz? Joga a raiz. Mesma coisa se tivesse assim. Vamos supor, x ao quadrado tem que ser igual a 4. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? x é igual a raiz quadrada do 4. Ok? x é igual a 2. Pronto. É isso. Tudo bem? Simples assim. Vamos continuar. Pronto. Chegamos ao valor do cosseno, que é 0,8. Para chegar ao valor da tangente, basta usar uma das propriedades. Lembra daquilo que acabamos de ver, né? A tangente é igual à divisão do seno pelo cosseno. Ou seja, tangente é igual a seno dividido pelo cosseno. Bom, você acabou... Mas a gente já tem, né? O seno e o cosseno. O seno é 0,60. Enquanto que o cosseno é 0,8. Então, ou seja, tangente é seno pelo cosseno. Você vai pegar 0,60 e dividir para 0,8. O que você encontra como resposta? 0,75. Portanto, para um triângulo retângulo, cujos lados medem 3, 4 e 5 centímetros, o ângulo possui os valores de 0,6 para o seno. O cosseno vale 0,8 e a tangente 0,75. Temos uma pequena observação aqui agora. Na situação envolvendo outros ângulos, os valores trigonométricos podem ser obtidos através do uso de uma calculadora científica, que dispõe das teclas seno, cosseno e tangente. Outra opção seria dispor de uma tabela trigonométrica. O que essa observação está falando? Vai ter alguns exercícios, galera, que os ângulos vão ser muito quebrados. Não vai ser 30, 45, 60, nada disso. Vai ser um número assim, bem, vamos assim dizer, humanamente impossível de calcular no papel. Até humanamente possível é, mas você levaria muito tempo calculando. Então, no caso, daria para usar a calculadora, ok? Outra opção seria se a gente já tivesse uma tabela com os valores, ok? É isso que a observação está querendo dizer. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui nós temos uma revisão do que nós já vimos. A única coisa nova é a cotangente, que está bem aqui. O que é a cotangente? Vamos lá. Relembrando aqui, no primeiro, seno a gente já vê que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é a cotangente? É o contrário da tangente. É só você inverter. Cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ok? E aqui ele só está fazendo uma breve explicação, galera. O que a gente acabou de ver. Como calcula? Por exemplo, aqui, seno de alfa. Vamos achar o alfa. Está aqui. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é cateto oposto, 4. Dividido pela hipotenusa, que é 5. Está aí. 4 sobre 5. Está fazendo só uma breve explicação aqui, galera. Pelo bem, a mesma coisa seno, cocelo, cotangente, se você olhar, parar para analisar, ok? Lembrando, você sempre tem que achar o ângulo de 90 graus. Cadê ele? Vem aqui. Acha o ângulo de 90 graus. Você já sabe o que é cateto, o que é hipotenusa. E lembrando, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente? O oposto é aquele que encosta no ângulo. Não, perdão. O oposto é o que não encosta no ângulo. Cateto oposto é o que não encosta no ângulo. É o que está de frente. E o cateto adjacente é o que encosta no ângulo. Ok? Vamos continuar, então. Muito bem, pessoal. Agora nós temos o seguinte. Vamos aprender lei dos senos e lei dos cossenos. Ok? Basicamente, a gente viu aqui o seno, cosseno, tangente, aquelas regrinhas. A gente usa no triângulo retângulo, ok? Tem que ser no triângulo retângulo, ou seja, o triângulo que possui o ângulo de 90 graus. Mas aqui é num triângulo qualquer. No caso, é o seguinte. Aqui nós não temos o quê? O ângulo de 90 graus nos triângulos, ok? Para isso, existe a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos explicar aqui, ok? Vamos aprender. E espero que gostem. A lei dos senos diz o seguinte. Em qualquer triângulo, o quociente entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante e igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Vamos entender isso melhor. O que ele deu aqui? Ele deu o seguinte. A. Dividido por seno de A. Ou seja, está aqui o A. O A é o lado, né? Dividido pelo seno de A, ou seja, dividido por esse ângulo aqui, vermelho. Vai ser a mesma coisa que o quê? Você pegar o B. Está aqui, ó. B. Dividir pelo seno de B. Como assim? Está aqui o B, ó. Tá aqui, ó. Está vendo aqui o B? E cadê o B? O seno de B, ou seja, o ângulo B. Está aqui. Ok? E agora, o C. Então, o lado C está aqui. Dividido pelo ângulo C aqui. Está aqui. Ou seja, se você pegar o A, dividido pelo seno de A, você vai encontrar o mesmo valor, se você pegar o B, dividido pelo seno de B, que você vai achar o mesmo valor se você pegar o C dividido pelo seno de C, que vai ser a mesma coisa que o quê? Duas vezes o R, o raio, o raio, o raio, o raio, o raio, vejamos bem, temos um círculo, não tem? O triângulo não está dentro de um círculo aqui? O raio é esse aqui, ó. Metade do círculo, ou seja, está bem no meio, metade do círculo não, no meio, bem no meio do círculo mesmo, o centro do círculo, até chegar aqui. Até chegar aqui. Isso aqui tudo é o R. Isso tudo aqui, ó. Essa distância é o R. Ou seja, duas vezes o raio. Ok? Pegar o A, dividir pelo seno de A, vai dar o mesmo valor de B, dividir pelo seno de B, que vai ser a mesma coisa. Pegar o C, dividindo pelo seno de C, que vai ser a mesma coisa o quê? Que dividir... Que dividir, não, perdão. Que duas vezes o raio. É isso. Isso é a lei dos senos, ok? Não é muito, muito tranquilo assim, aparentemente, né, quando você fala a primeira vez. Mas é basicamente isso. Você pegar o lado A, a medida do lado A, dividir pelo seno de A. Ok? A mesma coisa, você pegar o lado B, dividir pelo seno de B, o lado C, dividir pelo seno de C, que vai ser a mesma coisa que duas vezes o raio. Ok? Não existe essa relação. Tudo bem? Quer dizer que você vai achar o mesmo valor. E o que que vem a ser a lei dos cossenos? Ok? O que que é? Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o duplo produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. caramba, o que que é isso? O quadrado de um lado, o que que é o quadrado? É você pegar um lado e elevar a dois. é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, basicamente aqui, olha para a fórmula aqui. O que que ele está dizendo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, B ao quadrado com C ao quadrado, é o quê? A soma dos quadrados dos outros dois lados, ok? Menos o duplo produto desses dois lados, menos o duplo, ou seja, duas vezes o produto, ou seja, multiplicar B vezes C, pelo cosseno do ângulo formado por eles, aqui, cosseno de A. Ou seja, se você pegou o A ao quadrado, se você pegou A ao quadrado, se você pegou o A, então vamos usar o que? O cosseno, aqui, olha, desse vértice A aqui, olha. Tudo bem? É isso. Basicamente, o que que é isso aqui que está escrito? É essa formulazinha aqui, escrita em lotação matemática, ok? Para ficar mais fácil de entender. Tudo bem? Beleza. Isso é a lei dos senos, isso é a lei dos cossenos. Continuando aqui. Lei dos cossenos também pode ser escrita de outras formas aqui, ok? Aqui, esse slide, gente, ele basicamente está mostrando outras fórmulas de você poder escrever a lei dos cossenos, ok? Bom, basicamente é a mesma coisa, só que ele está escrito de uma outra forma. Qualquer uma das formas que você usar, você vai conseguir calcular, ok? Não tem muito mistério, tá bom? Continuando aqui, galera. Através da lei dos cossenos, deduzimos um critério para determinar se o ângulo interno do triângulo, se ele é agudo, reto ou obtuso. Vamos lá. O que é mesmo, como é que a gente sabe mesmo que o ângulo é agudo? Simples, né? Quando ele é menor, né? O ângulo, vamos, sei lá, chamar de alfa. Alfa, ele é menor que 90 graus. Como é que a gente sabe que o ângulo é reto? E como é que a gente sabe que o ângulo é obtuso? Bom, o alfa, ele está entre 90. E 180. Ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. Ok? Então, olha só. Como é que a gente sabe que se um ângulo que está dentro... Chama de alfa, ou beta, ou gama, não importa. Chama do que quiser. Mas como saber se o ângulo é agudo? É simples. A gente pega os lados. O lado, vamos aqui. Se um lado... Temos que um lado, A ao quadrado, ele é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente sabe que ele é agudo. Ou seja, ele é menor que 90. Como sabemos se ele é reto? Pegamos o lado, né? Correspondente desse ângulo, oposto a esse lado. Desculpa. Oposto a esse lado. A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se for igual, a gente sabe que o ângulo é reto. Ou seja, o ângulo vale 90 graus. E obtuso é quando o quê? O lado, A ao quadrado tem que ser maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Se isso acontecer, a gente sabe que é obtuso. Ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. Tudo bem? Vamos aqui agora ver esse exemplo aqui. Ele pergunta qual o valor do cosseno de X. No caso aqui, não temos nem X, né? Ele chamou de alfa. É alfa no caso aqui, né? Seria o valor aqui de alfa. Não temos nem X. Esse exercício está com um pequeno erro aqui. Utilizando a lei dos cossenos, temos. Então, galera. A lei dos cossenos, vamos lá. Como é que é a regra? A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de A. Correto? Então, pessoal. Temos um pequeno erro aqui, ok? Ignora essa parte aqui, ó. Ignora totalmente essa parte aqui. Deve ter sido outro erro de outro erro de impressão aqui, ok? Não olhe para isso aqui. Vamos olhar a partida aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar aqui de novo. A partir do 36. Não olhe para essa parte. Essa parte aqui não está incluso, ok? É a partir do 36 aqui. Por quê? Porque ele está pegando o... Aqui, ó. O 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai ter que ser igual a B ao quadrado que, no caso aqui, ele chamou de 4 que é o 4, né? Esse 4 aqui 4 ao quadrado mais C ao quadrado que é o 5, né? Chamou de 5 ao quadrado menos 2 vezes o 4 vezes 5 E tudo isso está multiplicando o cosseno do alfa que é o que ele quer saber, né? Aí vamos lá. Agora faz sentido, ó. 6 ao quadrado vai dar 36 4 4 ao quadrado vai dar 16 E 5 ao quadrado vai dar 25 E, obviamente, temos o que aqui? Menos 2 vezes 4 vezes 5 vai dar menos 40 Tudo isso igual Ó Tudo isso multiplicando o cosseno de alfa Ok? Tranquilo? Agora vamos resolver, galera. Aqui ele jogou muito resumidamente Eu vou resolver aqui pra vocês não se perderem Ficaria assim, ó 30 Ah, o 36 já está ali, né? Ficaria É Tem que repetir de qualquer forma 36 36 36 é igual Ah, perdão Eu estou perdido aqui Só um instante 36 Menos 41 Por que menos 41? Por que menos 41? Igual Simples, olha só 4 ao quadrado vai dar 16 16 16 mais 25 41 Aí eu já joguei o 41 para o outro lado 36 menos 41 é igual a menos 40 cosseno de alfa Ok? Aí 36 menos 41 isso vai dar menos 5 Menos 5 é igual a menos 40 cosseno de alfa Aí, olha só Vamos multiplicar aqui por menos 1 Ok? Vou multiplicar por menos 1 Vai ficar o quê? Vai ficar positivo Vai ficar 5 é igual a 40 cosseno de alfa Aí o que vai acontecer aqui? O 40 não está multiplicando o cosseno Ele vai passar dividindo Então vai ficar assim 5 sobre 40 tem que ser igual ao cosseno de alfa Aqui, olha dá para a gente fazer uma breve redução de fração divide por 5 embaixo e divide por 5 em cima Isso vai dar quanto? 1 oitavo Foi aí que ele achou que 1 oitavo é igual ao cosseno Ok? Carinha, lei dos senos e lei dos cossenos é, a princípio parece uma coisa assim difícil mas não é Se você parar para analisar presta atenção na fórmula joga na fórmula você consegue resolver tranquilamente Tranquilo? Bom, continuando então Temos algumas aplicações aqui, né? Alguns exercícios resolvidos Vamos imaginar que um foguete foi lançado formando com o solo um ângulo de 45 graus depois de percorrer mil metros em linha reta que a altura estava no chão Bom Ele fez o desenho para melhor ver essa situação Então olha só Está ali o foguete saiu daqui O foguete saiu daqui e está aqui Foi até aqui Isso aqui tudo vale mil metros Ok? E ele disse que teve um ângulo de 45 graus Ele quer saber a altura A altura aqui Essa aqui é a altura H O que temos aqui? Nada mais e nada menos que um triângulo retângulo Por que retângulo? Olha o ângulo de 90 graus bem aqui Olha o ângulo de 90 graus Então, tá Se o ângulo está aí de cara O que a altura é? A altura que ele quer saber é um cateto E o que esses mil metros é? É o que? É uma hipotenusa Certo? Então, temos o cateto o que? Temos o cateto adjacente ou temos o cateto oposto? Vamos ver O ângulo está aqui Esse é o ângulo 45 graus Bom A altura que é um cateto está encostando no ângulo? Não Não está encostando Está diferente Então, é o cateto oposto Nós temos o cateto oposto E temos a hipotenusa Então, o que nós vamos usar? Seno O seno Porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa que foi o que ele colocou bem aqui Seno de 45 graus Porque o ângulo vale 45 graus É igual a altura dividido por mil Ou seja cateto oposto dividido pela hipotenusa Aí vamos lá Seno de 45 graus Olhando lá aquela tabelinha lembra? É o que? Não é raiz de 2 dividido por 2? Está aí Raiz de 2 dividido por 2 Ele substitui no lugar de sendo 45 Tudo isso é igual a altura dividido por mil O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, galera Ele multiplicou isso aqui cruzado Multiplicou esse com esse e multiplicou esse com esse Então, vai ficar assim 2 vezes h fica 2h Tudo isso é igual a o que? Raiz quadrada de 2 multiplicado por mil Ok? O que foi que aconteceu aqui agora? Ele fez o seguinte Ele simplesmente pegou o 2 que estava multiplicando por h e passou para lá Como? Fazendo isso aqui Raiz de 2 vezes mil dividido por 2 Então, o que foi que ele fez aqui? Ele dividiu o mil dividiu o mil com o 2 que fica quanto? Quanto que é mil dividido por 2? 500 Então, fica raiz de 2 vezes 500 Que é a mesma coisa que 500 vezes raiz de 2 ou 500 raiz de 2 que foi o que ele achou Tudo bem? E ele já te deu aqui Considerando raiz quadrada de 2 igual a 1,41 Então, ele pegou 1,41 vezes 500 que a resposta é final é 705 O fogo estava 705 metros de altura Tudo bem, né? Então Vamos continuar Galera Aqui basicamente ele só está mostrando aonde a gente usa essas aplicações essas razões trigonométricas Ok? Aí está aqui na astronomia na topografia na construção civil Ok? Beleza? Aqui está só uns exemplos Tudo bem? Se quiser ler dá uma lida aí E agora vamos fazer só mais alguns exercícios Um triângulo equilátero tem 18 centímetros de altura determina a medida aproximada de seus lados Vamos lá, então É o seguinte, gente Primeiro, antes de tudo O que é um triângulo equilátero? Equilátero é que tem os três lados iguais Ok? Ele diz o seguinte Um triângulo equilátero que vamos tentar fazer tem os três lados iguais tem a mesma medida Ele diz que tem 18 centímetros de altura ou seja, daqui para cá vale 18 Ok? Aqui para cá vale 18 Determina a medida aproximada de seus lados Como é que a gente faz isso? É simples Vamos chamar os três lados de x Eu não sei o valor, né? Mas eu sei que aqui vale x Aqui também vale x E aqui embaixo também vale x, né? Tudo bem até aqui? Galera x, x, x Então quanto que vale daqui até aqui? Olha Se isso aqui tudo, todo vale x aqui obviamente é x dividido para 2 É a metade Concorda? Porque está dividido exatamente no meio a altura aqui porque os três lados são iguais, né? Então aqui é x dividido para 2 Então nós temos o que aqui? Temos o triângulo retângulo bem aqui Olha o ângulo de 90 graus O que nós temos? Temos o que? Cateto Quem são os catetos e quem são as hipotenusas? Bom O cateto é o 18 e o x dividido para 2 Certo? Porque está encostando no ângulo de 90 graus e o x é o que? É a hipotenusa Aqui para resolver esse exercício a gente usa o teorema de Pitágoras que era o que? A hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a um cateto ao quadrado 18 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado que é x sobre 2 ao quadrado Como é que faz isso? Vamos lá x ao quadrado é igual a que é 18 vezes 18 é igual a 324 Tudo isso mais vamos lá Isso aqui é o seguinte gente a gente vai pegar x vezes x que dá x ao quadrado e a gente vai fazer a mesma coisa embaixo ok? 2 vezes 2 4 Tudo bem até aqui? Beleza então até aqui o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte você vê que tem uma fração temos uma fração e não temos? Bom a gente pode fazer o seguinte a gente pode tirar um MMC aqui para poder deixar tudo em fração e cancelar depois como assim? É simples pode não ter nada aqui embaixo temos um 1 aqui e também temos um 1 aqui certo? Aí eu pergunto qual que é o MMC? MMC ou seja o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4 certo? então agora o que a gente faz? A gente coloca 4 embaixo de tudo ó lá embaixo vamos substituir os valores por 4 todos vão ser 4 agora ok? só que aí não acabou né gente? o que a gente faz agora para achar os valores de cima? é simples a gente vai pegar o MMC vai dividir pelo esse número de baixo e depois a gente vai multiplicar multiplicar por esse de cima divide pelo de baixo primeiro depois a resposta disso você vai multiplicar pelo de cima como assim? 4 dividido para 1 é 4 4 vezes x ao quadrado vai ficar 4 x ao quadrado aqui é a mesma coisa esse outro 4 aqui agora eu vou fazer aqui só que aqui 4 dividido para 1 4 4 vezes 324 é igual a 1296 aí aqui vou fazer a mesma coisa com os outros deixa eu apagar aqui para não confundir mesma coisa ó vamos pegar aqui vamos dividir por esse depois vai multiplicar pelo de cima 4 dividido para 4 dá 1 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado ok? beleza o que acontece agora? tá vendo que todos agora estão sendo divididos por 4? tá vendo? todos ali tem o número 4 embaixo né? tira pode cancelar agora pode cancelá-los vai ficar 4 x ao quadrado é igual a 1296 mais x ao quadrado ok? é isso agora vamos fazer o que? vou pegar esse x quadrado e vou jogar ele para cá vai ficar como 4 x ao quadrado menos x ao quadrado tudo isso é igual a 1296 isso aqui dá quanto? 4 x quadrado menos x quadrado vai ficar 3 x ao quadrado tudo isso é igual a 1296 aí o que vai acontecer vai ficar x ao quadrado é igual a 1296 dividido para 3 isso dá igual a vai ficar igual a 432 aí para finalizar você calcula a raiz quadrada disso raiz quadrada número 432 opa peraí pronto agora sim isso galera dá aproximadamente o que? aproximadamente aqui é um valor aproximado fica aí em 20 vírgula 785 então quase 21 né? quase 21 mas peraí é isso? é é isso x aqui ó cada valor desse triângulo aqui ó cada lado desse triângulo é o que? é aproximado 21 centímetros aproximadamente ok? quase 21 centímetros é isso tudo bem? ok vamos para a questão 2 agora para aqueles que quiserem gravar ok? anotar essas coisas tudo bem? pausa o vídeo se quiser anotar tá bom? que eu vou agora passar para a questão 2 então eu vou tentar fazer aqui sem apagar caso precise apagar o que eu fiz da questão 1 eu apago diz o seguinte uma escada de 8 metros de comprimento está encostada em uma parede a distância entre o pé da escada e a parede é de 4 metros determina o ângulo formado entre a escada e a parede vamos lá então vamos desenhar aqui questão 2 diz o seguinte vamos lá vamos fazer primeiro a escada né? está encostada na escada uma coisa assim daqui a escada está encostada na parede vamos fazer aqui a parede até aqui a parede vamos fazer aqui a parede pronto está aí ok? ele disse o seguinte a distância entre o pé da escada seja daqui até aqui 4 metros e a escada ela tem ela tem ela tem 8 metros ok? até desenhei um pouco a mais aqui né? deixa eu fazer a menuzinha aqui está aqui ok? ok ele quer saber o ângulo formado entre a escada e a parede seria isso aqui ele quer saber isso aqui quantos graus vale isso aqui esse de amarelo aqui esse ângulo aqui então vamos lá primeiro antes de tudo ângulo de 90 graus aqui né? então vamos lá o que o 4 é? é um cateto certo? e o que a escada é? é a hipotenusa então temos o que? vamos olhar para o ângulo o ângulo está aqui de amarelo esse cateto aqui ele é o oposto né? porque ele não está encostando no ângulo então temos cateto oposto e hipotenusa então temos o que? seno 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 de quem? não sei né? o amarelo aí né? vamos chamar vamos dar um nome para ele vamos chamar de x mesmo seno de x tudo isso é igual a vamos lá cateto oposto 4 dividido pela hipotenusa seno de x é igual quanto que é 4 dividido por 8 gente? 0,5 aí eu pergunto galera qual é o grau que dá qual o ângulo que dá 0,5 o seno seno né? eu escrevi ce seno seno de x que dá qual o seno que dá 0,5 é o 30 né? não é o seno de 30 graus que dá 0,5 então quanto que vale aqui o ângulo? 30 graus então seja o x aqui o ângulo x que eu chamo de x vale 30 graus beleza galera? esse foi a unidade 2 ok? espero que vocês tenham gostado tenham aprendido e a gente se vê na próxima unidade ok? fiquem com Deus